Oi, aqui é a Dani do blog Trapo de Trapo.org Esse é mais um InstaPost, mas depois de muito tempo sem gravar vídeo eu finalmente voltei, tenho uma pequena filha aqui pra mostrar algumas coisas que eu comprei pro meu curso de pós-graduação e outras que eu comprei na Feira do Livro da Cidade onde eu estou morando agora Vou começar mostrando então dois livros que eu comprei que eu comprei pro curso de pós-graduação que são leituras bem interessantes que eu vou continuar fazendo tinha que ler apenas alguns artigos, então eu não lia eles ainda só os artigos que precisava ler mas assim, tem que sobrar um tempinho, eu acho que eu vou ler porque são bem interessantes o primeiro deles é o ensino da geografia e suas composições publiculares é uma série de artigos publicados pela editora da URB ele é fininho, todos os artigos são bem curtinhos eu tive que ler uns 5 artigos desse livro pagamos 15 reais direto na mão do professor que organizou e bem bacana, apesar de eu não ter formado em geografia eu estou dando aula de geografia, né, naquela dobradinha de geografia e história que muitas escolas fazem mas ajuda bastante a poder planejar a aula o outro é ler e escrever com o pronúncio de todas as áreas também da editora URB são vários autores que trabalham no setor de ensino da disciplina que eles são formados então tem ensino de literatura, ensino de língua estrangeira, ensino de história, ensino de geografia, ensino de matemática enfim, e é bem interessante porque fala uma coisa que eu acredito bastante, né ler e escrever não é só na aula de portuguesa, tem que ser em todas as disciplinas inclusive na história, e é bem bacana esse livro e agora eu vou mostrar alguns livros que eu comprei na Feira do Livro de Canoas que é a cidade onde eu estou morrendo agora eu comprei um ranchinho básico, assim, nos balais a Feira do Livro de Canoas me surpreendeu bastante ela não é tão pequena quanto eu imaginava que ela era claro que ela não chega nem... não dá pra dizer que não chegue nem as peças ela é super bem organizada, tem bastante evento e tem algumas bancas, assim, mais do que de outras cidades menores mas ela é bem menor do que a de Porto Alegre então o primeiro deles é Caça aos Turistas da editora Companhia das Letras do Carl Riassen acho que é assim que eu pronuncia eu paguei 5 reais nesse livro ele tá meio amarelado, a sequência pra ver mas eu vou fazer uma limpeza nele, esse de guardar e... por um livro da Companhia das Letras que a gente sabe que é uma editora que preza bastante pela qualidade 5 reais é muito barato mesmo no balaio e ele é a história de um serial killer que começa a matar turistas em Miami parece ser bem interessante, mas não sei quando eu comecei a ler aí, eu comprei um livro que eu li quando tinha 13 anos e eu adoro, é o primeiro livro de uma série eu mostrei já os 4 livros dessa série que eu leia de um amigo meu, o Fanny e... eu não tinha os outros livros, né? eu li só o primeiro então eu tenho que ainda adquirir o segundo e o terceiro pra poder ler o quarto e depois eu adquirir o quinto que é a grava da obediência do Pedro Bandeira que é da série Os Caras esse livro marcou muito a minha adolescência foi muito bacana eu li pro colégio paguei... na verdade ele era 5 reais mas aí juntando, comprando mais de um livro ganhava um desconto e acabou saindo por menos de 5 reais eu fiquei bem feliz esse é da editora Veredas aliás, da coleção Veredas da editora Moderna foi bem bacana, eu fiquei bem feliz que achei talvez quando eu conseguir adquirir todos os livros da coleção eu comece a ler de novo porque eles são bem rapidinhos e... enfim... além de ser fininhos é uma leitura bem rápida aí eu comprei também Urupês, do Monteiro Lobato esse é da editora Brasileira que é 27ª edição também dentro daquela junção de livros por 5 reais se eu comprasse uma quantidade X, ganhava uns pontos comprei porque, enfim... no semestre passado eu estava numa fase de Monteiro Lobato eu já tenho lido algumas coisas dele ultimamente e eu não tinha lido nada do que ele escreveu para adultos e no semestre passado eu fiz um trabalho para a faculdade com o livro dele e acabei comprando esse aqui porque achei bem interessante o que ele escrevia para adultos apesar de não ser tão legal quanto a literatura infantil dele aí eu comprei Bufus Polanzani do Rubinho Fonseca também na Companhia das Letras também por 5 reais muito legal eu nunca vi o Rubinho Fonseca só alguns contos nunca cheguei a ler um livro completo de contos dele e aí eu vi esse livro super barato e fiquei bem afim de comprar e saí agora eu tenho que saber quando eu vou conseguir ler e aí tem um outro livro que eu procurei, procurei, procurei quando começou esse semestre agora na faculdade porque teria leitura obrigatória para a cadeira de literatura brasileira ter acho que é isso e acabei trancando o curso para poder começar a trabalhar e depois que eu tranquei o curso eu achei o livro mas como ele estava por 5 reais eu não podia deixar de comprar os ratos do Dionélio Machado e esse é da editora Planeta como ele é de sebra e está encapado com um plástico cheio de duré eu vou tirar isso porque isso só prejudica o livro não encapem em livros, livros não foram feitos para serem encapados ainda mais com plástico porque o plástico não deixa o papel respirar e aí o livro vai ficar amarelado, vai ficar feio e vai ter uma durabilidade bem menor então uma dica nunca encapem nos livros de vocês eu vou tirar a capa desse aqui e ele está bem mais, bem mais, bem cuidado bem melhor que os outros ele não está amarelado ele tem a folha creme ele está super bom só está com essa capa de plástico que eu vou retirar vou remover e aí tem alguns aqui que não são de balai cada um foi 10 reais que é da minha editora eu fiz um deixa eu pegar aqui um zelichinho da minha editora na verdade foram só dois da minha editora que foi o pó de parede da Carol Benzion bem pequenininho que eu tinha que ler para o desafio literário do ano passado e acabei não lendo porque eu não encontrei ele para comprar também não procurei muito nem não encontrei ele para comprar e como no ano passado eu tinha sempre 3 leituras cada mês eu acabei optando por não ler esse aqui mas agora eu consegui achar ele, comprei e vou ler e outro da minha editora que é Azar do Personagem do Reginaldo Pujol Filho esse é ainda menor esse é o pó de parede esse é o Azar do Personagem e esse é um livro de tamanho padrão e achei bem interessante são contos super pequenos e a leitura parece ser bem legal aí agora volta para os balais esses foram os dois muitos livros novos que eu comprei na Feira do Livro que eu sempre procuro na Feira do Livro o livro que está bem em promoção mesmo bem em compra porque geralmente os livros eles em livraria física eles não tem um preço tão chamativo quanto comprar na internet claro que nem sempre é assim essa não é a regra geral mas a maioria das livrarias é assim porque elas são livrarias pequenas e precisam se manter de algum jeito e se manter até o preço do livro então eu acabo comprando pela internet livros novos aí comprei Los Angeles Cidade Proibida do James Ellard que inspirou o filme né é um pocket aqui está a propaganda esquerda que eu comprei e está super bem cuidado sua capa tem uma amassadinha aqui e atrás mas está bem bom ele é grossinho assim tem uma letra pequena mas nada impossível apesar da folha branca talvez não atrapalhe muito eu achei bem bem legal também foi 5 reais naquele vários por 5 ganhava desconto eu não lembro mas foi o que é aí eu encontrei um livro de última hora eu já estava desistindo de encontrar outro livro e para juntar e ganhar o desconto quando eu encontrei esse livro que é Nossos 20 Anos da Clara Marrot que é a esposa do André Marrot que é um autor que eu comecei a gostar muito desde o ano retrasado quando eu fiz a minha monografia no final do curso de história sobre ele sobre o Henry e aqui é meio que um diário memórias que fala da vida dela com o André Marrot e eu achei bem interessante não tinha não sabia não conhecia esse livro quando estava fazendo a minha monografia quem sabe agora me dê algumas outras outros caminhos e eu consigo escrever algum artigo alguma coisa que saia de dentro da minha monografia aí eu comprei o Paz dos Dinossauros capa dura está meio amarelado assim com manchas né mas ele custou menos de 5 reais naquela promoção achei bem interessante está bem baixo assim o valor do livro de capa dura ah tem um outro livro que foi novo que é da Katherine Patterson Patterson tradução da Ana Maria Machado que é uma autora de literatura infantil que eu acho muito legal que é Ponte para Terabitia da editora Salamandra se não me engano a Salamandra é selo de alguma outra editora ou não também não lembro mas sempre publica textos livros bem bacanas e o livro está novo né eu adoro filmes e agora vou ler o livro e eu comprei o livro um tiro no escuro que é Anjos das Sombras esse eu paguei 15 reais o preço dele é R$39,90 ele é um livro novo não comprei em cedo mas ele estava no balaio da livraria né por que o tiro no escuro? é da editora Planeta aqui por que eu só li a sinopse nunca ouvi falar desse livro mas eu achei interessante é um romance histórico talvez ele esteja meio gelado assim muito romântico um romance muito romântico não é minha praia mas talvez não talvez ele puxe mais essa coisa da história mesmo e eu acabo gostando mas eu fiquei bem curiosa a sinopse me chamou bastante atenção e eu resolvi dar esse tiro no escuro e investir nesse livro bom falei muito rápido falei muita coisa e por hoje é só de livros eu não tenho mais nenhum livro pra mostrar eu tenho alguns recados pra dar eu abandonei o blog por um tempo não foi um abandono intencional foi falta de tempo mesmo né desde que eu comecei a dar aula eu ou chego em casa muito cansada e vou direto pra cama ou eu chego em casa e tenho muita coisa pra fazer planejar a aula enfim fechar a nota foi final de trimestre tinha que fechar a nota numa das escolas foi uma correria então eu abandonei mas não foi intencional agora eu já tô tentando voltar com ele voltar ao normal até tô gravando esse vídeo que eu já devia ter gravado no domingo passado todos esses vídeos já estavam aqui pra gravar pra mostrar no blog no domingo passado não tive como hoje eu resolvi dar essa corrida no final do domingo gravar o vídeo pra deixar pra vocês e eu espero que vocês tenham gostado deem dicas dos livros se vocês já conhecem se vocês já leram se é legal se não é principalmente desse Anjos das Sombras que eu não conheço se alguém já leu diz aí o que achou eu nem tive tempo de procurar nada na internet sobre ele pra saber se as pessoas gostaram ou não e no mais deixem os seus comentários tanto no blog www.streclitrapos.org pra quem acompanha só pelo youtube e deixem os comentários aqui no canal também não esqueça de favoritar ou enfim dar joinha sei lá como é que se diz se inscrever no canal e é isso até mais tchau